E aí, tropinha! Beleza? Aqui é o que eu vou trazendo mais gameplay dessa pessoa aqui no NBA Infinite E hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay jogando com o Trey, tá? Esse Trey que a gente tava jogando, ele tava no R5, rapaziada E no R6, ele ganha mais um pouquinho ali de 3 pontos, tá ligado? Então, tipo assim, não tava caindo muito não, tá? Não tava caindo muito não Mas eu creio que, tipo, os chests no R6 teria sido diferente, tá ligado? Ele ganha mais 60 pontos de 3 pontos, né? Vai pra 920 E fora, teve que ganhar algumas plates aqui também, ó, Mestre da Esquiva Esse aqui vai ficar o quê? Não é pra boa, não Esse aqui, ó, drible e arremesso de 3 pontos, ó Esse aqui já ia ficar bem melhor, tá ligado? Tipo, do nível 4 já aumenta bastante, 5% ali na maioria E aí, mais 4% aqui, já ia aumentar pra 8% Dobrou o FG de 3 pontos livre, tá ligado? E aqui aumentou de 5 pra 6% Então, tipo assim, voltou esse R6 aqui do personagem, tá? Esse de SR6, acho que ele ia tá mais crocante, né? Mas pode ver que a maioria das plates aqui, ó Pelo menos as primeiras aqui, a maioria, as 4 primeiras Elas uparam, né? Aí aqui, essa daqui já não upou, né? Ficou com nível 4, mas aqui já começou a upar de novo Passe de precisão, alcance finito Isso aqui que tá faltando bastante também, tá? Esse alcance finito aqui é bem roubado E nós só tava usando ele nível 3, nível 4 Não tem que aumentar pouca coisa, mano Nível 5 que fica filé, né? Mas já seria alguma coisa extra a mais, tá ligado? Então nós jogamos com ele aí Tava meio magro nos remessos de 3 Por mais que ele tenha 860 de bola de 3 aqui, ó Tava um pouquinho magro Tava errando umas e outras aí Que eu acho que se tivesse no R6 Não erraria, tá ligado? No R7 aí deve ser mais insano ainda Não porque ganha mais atributo, tá? Eu acho que no R7 nem ganha mais Mas o que que pega? Ele aumentaria mais plates ainda, né? Principalmente aquela do alcance infinito, né? Alcance infinito pra ele Seria muito interessante Então pegar ela nível 5 aqui seria broken E deve ganhar algumas outras plates aqui Bronze, prata também Ou alguma coisa do tipo Provavelmente, não sei Não vou olhar todas ali agora também Mas o ideal aqui seria Pelo menos a gente tá jogando com ele ali No R6, tá? No R6 aqui ele já seria bem mais filézinho Daria pra fazer uma gameplay com ele aí Um pouco melhor Mas tirando o fato De que ele tava errando Algumas bolas de 3 A gente tava com as partidas Um pouco criminosa, tá? Jogar com aleatório Vocês já sabem como que funciona, né? Uma hora ele estrola Na outra hora Ele estrola de novo, tá ligado? Uma hora você é trollado Na outra também Então É complicado, tá? E nós ainda quase perdemos a partida Com os caras jogando com a menos Eu acho que se o cara Tivesse jogando na partida Teria sido mais fácil pra gente, tá ligado? Mas como ele não tava jogando E tocou pro time dele Ficou lá trollando Provavelmente foi mais difícil, tá ligado? Brincadeiras à parte Tinha um cara trollando mesmo ali Reportem, né? No meio da partida Vocês vão ver o nome dele ali Que estiver trollando Sempre que cai com vocês aí Vocês já aproveitam aí Reporta E é isso Que vai dar nice Beleza? Então partiu lá pra gameplay Espero que vocês gostem Tamo junto É nóis E é isso Tem o O mano aqui da live também Tá caçando também E aí Eu contra o Zion ainda Aí acabou o jogo Aí acabou o jogo Aqui ó Não, eu preciso fazer Calmo Mano Aqui eu tinha que ter ido pra trás Da screen ali talvez, hein Opa Não, eu vou de primeira Vai pra trás da screen Sai de step Atrás da screen E dale Eu vou ter que Improvisar, tá ligado? Tem que improvisar aqui O que que foi isso? Isso era uma dunk? E a animação mais louca Foi essa, doido? O cara ainda contestou, mano Isso é pra lá Filha da mãe Alguém tem que ficar na frente dele Vai JJ Faz a boa JJ tem que ficar no garrafão Pra parar esses caras aí Só dunk e monstro Que tem pro nosso lado ali Toma, foi livre Cai jogo Mas aí não cai, né Que isso? Aqui Tá caindo é nada Eu vou fazer a play Que nós aprendemos ali A secreta Livre Agora caí, hein Agora caí, hein Jogo Nice Assim que não é pra ele ver Cai uma aí, ó Aqui não, vamos fazer a play Eu vou ter que derrubar ali Se eu parar na frente dele Quem cai sou eu, né Ah, mano O cara contestou ali, cara O foda é esse, né O KK ali tá cobrindo, mano Não Quando eu jogo com o aleatório Os aleatórios não cobrem nada No meu time Aí cai contra O cara cobre Aí é foda Deixa pro time Não adianta Que eu não pego nada ali Contra ninguém Agora vou voltar de ult, mano De ult não tem erro, tá Peguei Agora tô de ult Agora vai dar Toma Ah, pega esse daí Que foi e voltou Que isso, mano Ele não bate na screen, né Veio foda Meu amigo Tem que esperar cair Aí, ó Deixa eu arremessar Caixa De três Bravo, tá O maluco não acerta nem de dois Chega aqui e mata essa de três assim Toma Livre Cai Aqui tem que ser uma doideira, tá Contar os já, mano Eu joguei sim E aí, Kirin Fala tu Tô de boa O foda é que o cara matou aquela de três ali, mano Se ele erra e nós tem posse Ia tá 10x9, tá ligado? Agora ia tá 12 Dava pra ela pegar ainda o jogo Hum, não foi Eu tava na play de vai e volta ali Acho que era melhor eu tocar, né É que nós tão tentando forçar essa jogada aqui É que já acabou também, né Pelo placar ali Então Então de baile foi de três de primeira Por que não, né Toma, essa daí Cai jogo 5 pontos 8 pontos É, doido Aí foi F, né Aqui É que me play, tá Fominha aqui, Luan É isso, Dracma Cadê eu que tô marcando esse fominha aqui É esse fominha aí, ó Opa Ué Fominha é o quinto, já quitou Ele descobriu que o time dele era fominha Antes da partida começar E quitou Agora tudo faz sentido Olha lá Já quitou lá Aí é foda Aí é foda Não quero testar meu personagem aqui, meu parceiro Marca só com ele ali Tenta Vem tu marcar Vamos testar Ó, jogou pra cá Jogou pra cá Mas aí é foda, né Aí é foda Vixe, errou Aí é mais foda É mais foda ainda, né Como é que é Arrumar um remesso desse O cara tava lá Do outro lado da quadra Até o tio E acerta O cara óbvio Vão perder ainda Não perde nada Não junta dois no Taita, pô Deixa a natureza marcar o outro Junta três nele se for preciso Toma O D-Wood quer disputar rebote Aí é foda que eu dou o cara lá Ué Eu dei um fake sim Eu dei um fake, ele correu Aí é foda Eu dei um fake, o cara correu Eu vou remessa de volta Maldito Ah não, cara Aí é pai É só porque eu queria gravar Uma gameplay aqui O cara já quitou Comi o Kito Deve ter desentendido Com algum desses caras aí No jogo passado Eu vou reportar ele Aproveita pra não reportar Esse cara aí Esse cara jogando, pô O time dele tá quase ganhando Sem ele O time dele tá mais embalado Sem ele do que com ele Se eu bupear ele no time Ia tá trolando Se ele tivesse jogando Eu certeza que o time dele Ia tá perdendo Toma Rapaz Agora eu tô de ultimate Eu quero dar um call break, pô Tentando segurar o chinos aqui Ih, ela foi os dois Põe pro lado lá Toma Ah, foi oito pontos Essa, véi Foi oito pontos Esse girinho dele ali Ele parece que dá um passo pra trás, né Não sei o que que é isso Mas parece que dá um passo pra trás O problema é que ele tá tocando Pro time dele jogar Eu vou ajudar a roubar ele Esse jogo foi decidido No último segundo Grande passo Nessa, doidão Tá, talvez eu roubo aí Pra ficar esperto Toma O país Os caras tá indo Toma então Ah, ponte aí Tô pra ficar esperto Toma Toma então Aí é foda Eu queria jogar Me play Na moralzinha Aí de passado Os caras sabiam fazer até cobertura Aí joga nessa O cara não joga Aí é tenso Aí, rapaz Tem que reportar ele Sete reportes nesse cara Que ele toma ban Toma, contest leve Caiu, tá? E, rapaz Fazer de três ali Ainda dá ruim ainda, né? Acabar essa partida logo Opa O cara tá com menos um Vai Um de cada lado Da screen É isso Toma aí Fazer de três, hein, meu bom? E o G Pisada, né? Eu vou reportar Esse cara ali E vê esse cara aí Já na partida Já reporta já, rapaziada Você é louco Esse cara aí Tem que tomar dezessete ban Pra ficar esperto O cara contra a roda Ele é chato, né? É Tomara que ele não Vem roubar nós Já toma essa daqui de primeira Piscou a área vermelha Caiu De muito longe, tá? Tem que parar com ele, pô Não pode segurar analógico Não na hora de fazer a play ali, não Amarelo Vou tentar fazer uma defesa aqui Insana Pra cima desse cara Toma Profissional da enterrada 100k de pontos Já, Dracman Caraca É insano, hein Vou ficar aqui, ó Que eu vou fazer o drible Toca o doidão Toma Essa daí Pra ficar esperto Só falta cair, né? Porque tá no R5, mano Se tivesse no R6 Acho que caia mais Não sei se ele ganha bastante De 3 Toma de prima Cai Aí não cai uma também É foda Errou duas livres já É tenso, hein? Tem que pegar o R6 mesmo, tá? Menos que o R6 aqui É doideira Boa que ele é rápido, ó A defesa dele não é rápida E não chega Toma Bidão passou na frente E danca, né? Por isso que o Bidão É da hora, né? Se não tá dando certo Tu vai lá e resolve Tu mesmo Pega o rebote Não toca E faz a play É isso Não tiro o olho do seu jogador Ali Aí a Trau Tirou o olho do jogador O Trauvesa já E não pegou o Reba Aí, ó Mas Melhor é de novo, né? Ele não vai tocar, né? Eu não tocaria Essa oficina Só se ele travar ali Ou algo do tipo Olha lá Ele arremessa Pega o rebote Aqui não é só assistir, né? É difícil gravar um gameplay Maneiro de treitar Um Nós temos que pegar as manhas É doido Também amassa, rapa Rafael Rafael Nome diferenciado, tá? Aí, ó Começou com nós Voltar Ah, mano Esse cara O que o cara Passa essa quadra aí, doidão Sabe se passar a quadra não? Vai pro outro lado da quadra ali Passa essa quadra aí Eu fiz um drible Derrubei o meu Na hora do arremesso Outro cara me contestou Pega ele aí Pega ele aí Vamos ver essa defesa amarela aí Pra ficar esperto Vamos lá Defender esse cara Que bom Esse cara que tá trolando também Esse rolo daí Começando igual maluco Ah, eu tava na frente dele Eu saí daí É que é só nós segurar Que não é ganha, né? Mas se a bola cair a minha mão aqui Nós vamos ter que fazer a play, né? A nossa play aí Toma Livre De três Não tem como, né? Puxa o arremesso Belo arremesso Tem que ficar em um, né? Arremesso Bem feito, né? Fez um monte Só não caía mesmo Agora vai começar com o imbidão, né? Vem, imbidão Toca uma aqui, imbidão Aqui, ó Duvido, imbidão 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 Fominha Caiu, né? Você tá aí doido Não certo o imbidão, tá? Também não tocaria não Mas é isso, né? Xe, xe É isso, né? 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 É isso, né?